O paraíso é em volta. O templo é meu. Casimir de Brito, Portugal. Irmanadas pela fala e pelo bater do coração. Teresa Rita Lopes, Portugal. Dulce amor que nunca enganha. Romulo Galegos, Venezuela. Venha a estas páginas e não entrave o seu uso aos que têm sede. Cora Coralina, Brasil. Feliz homens! Poesia do Mundo. Abre o Festival Literário Internacional de Crença 2018. Este é um encontro entre imigrantes nacionais de países terceiros que optaram por residir em Loulé, saíram do seu país e que o nosso objetivo durante três anos é fomentar a integração a todos os níveis. Hoje é um exemplo em que estão todos pela língua literária, neste caso poesia. De 3 a 5 de agosto, na típica aldeia do barrocal Algarvio, cabem diferentes latitudes dos universos da literatura e ilustração com a Fundação Manuel Viegas Guerreiro a acolher dezenas de investigadores, professores, poetas, escritores, ilustradores, atores, entre outras personalidades num diálogo multicultural. As imagens e gravuras são tema do primeiro dia, com destaque para a importância dos slides de arte rupestre recolhidos em África pelo patrono da Fundação, Manuel Viegas Guerreiro. Ele conseguiu mostrar um conjunto de pinturas rupestres, cujo total mostra uma diversidade que é muito importante na pré-história africana. Temos certos de um artigo que ele publicou numa revista inglesa, dedicado precisamente às grutas de Manica em Moçambique. Evoca-se depois Tossan, um multifacetado poeta do absurdo, ator, humorista, ilustrador. Como o via-se a representar muitas vezes, a dizer as coisas, quem o conheceu nunca mais se pode esquecer dele. É um caso raro e extraordinário das artes visuais portuguesas do século vivo. O Tossan parecia ser um daqueles homens do Renascimento que tinha o humor em tudo o que fazia, inclusive na sua vida privada. Esta relação entre as pessoas e os bichos. É uma marca dele que realmente se distingue de muitos dos outros ilustradores do seu tempo. Esse homem brilhante e extraordinário em todos os titulos foi o Tossan que eu conheci também. A refletir o ADN da Fundação, no estímulo do ambiente literário na região, o segundo dia traz a homenagem ao escritor e poeta algarvio Gastão Cruz, com a exposição Palavras Somos Nós e a atribuição da Medalha de Mérito Cultural pelas mãos do Ministro da Cultura. Soberlinhar a importância da poesia do Gastão Cruz quis associar-me a esta homenagem que Lolek e o Algarve, que a carença lhe faz, trazendo a Medalha de Mérito Cultural do Governo Português. As palavras não assistem, palavras somos nós. Estamos a realizar mais um festival literário internacional, o qual este ano tem como ponto alto a homenagem ao poeta Gastão Cruz. Um dos poetas mais densos e fecundos diante dos poetas da nossa geração. Furtivo, solitário, segundo. Eis o desígnio de quem quer edificar um monumento perene que resiste à passagem do tempo. Poesia é música, mas cada poeta tem a sua. E a música do Gastão é uma coisa que é totalmente única, porque ele trabalha com coisas que são dissonâncias. Parece rimar de um modo indivíduo, mas que criam uma música. Creo que uno de los elementos decisivos en la producción de esta voz, fissuras, flexibilidad, es la sintaxis. Em toda la obra de Gastão Cruz lo ha sido, resultando difícil distinguir lo que hay de barroco y lo que hay de extremadamente moderno en su impulso. La sintaxis como una técnica del movimiento, como la construcción de un movimiento libre. Uma coisa que eu tive consciência bastante cedo. Não se pode escrever poesia sem pensar a poesia. Não se pode ter uma linguagem artística sem simultaneamente a pensar. No fundo, ver que tanta gente é capaz de fazer uma síntese magnífica em torno daquilo que tem sido o contributo do Gastão Cruz, como poeta, como criador de coisas novas, que tem pensado a poesia. Cada um tem de descobrir a elaboração da sua escrita, primeiro a descoberta e depois a consolidação de uma voz pessoal. Se as coisas não forem absolutamente originais e pessoais e inconfundíveis, acabamos de ficar pelo caminho. São coisas falhadas, não é? Falamos do que é isto de escrever e o que é isto da memória e da escrita, porque a memória está muito presente também na poesia de Gastão Cruz. Ao surrealismo acrescentamos uma consciência linguística vigilante. À noite, a fachada da Fundação é tela gigante para acolher este irreverente como cativante concerto a quatro mãos, de piano e ilustração. Estes festivais congregam também um público sensível para aquilo que nós estamos a fazer. Nós sentimos verdadeiramente essa ligação, particularmente a partir do primeiro momento, a partir do momento em que essa primeira imagem é gerada, o primeiro sonho é gerado, num ato de reunião absoluta. E depois este espaço sente-se, sentimos-o desde que chegámos aqui ontem. Houve um investimento de pessoas de construir um sítio de encontro da cultura e da sensibilidade e da reflexão. Isso, claro que é especial. A magia de um lápis, desenho e humor enquanto formas de liberdade de expressão, senta à mesa cartunistas de diferentes latitudes geográficas, como Raima Soprani, venezuelana exilada. Trabajei 19 anos em Venezuela, em um dos principais diários, traduzindo um pouco todo este processo político, essa transformação de uma democracia a passar a uma dictadura, a uma narcodictadura. Em realidade, foi um pouco boa para o nosso país. Nunca pensei que me ia tocar dibujar a destruição de muitos dos valores importantes do meu país. Eu acho que o cartunista tem um papel fundamental. A linguagem do cartunista tenta, lembrei-me agora, que é o que está aqui, a chupeta feita de arame farpado, com a imagem da bandeira dos Estados Unidos. É o suficiente para representar toda a violência que enfiar um arame farpado para calar a criança. É muito interessante terem conciliado a literatura e a ilustração e a música também, que ontem também houve um espetáculo de música. E estes festivais são incríveis, são muito importantes para as pequenas localidades. E geralmente é tal coisa, a arte às vezes é só tida como um pequeno acessório e não, deve ser geralmente um impulsionador das localidades pequenas. E acho que é muito importante. O meu jornal era católico. Havia de grandes problemas com a pedofilia e a religião. E isso eu não podia não desenhar. O ator Luís Vicente trans a arte poética da cena. Mais tarde, Sófocles, introduz a segunda personagem, o antagonista. E hoje, aqui estou eu, um humilde descendente do Tespis, a contar-vos esta história, procurando fazer uma síntese da história do teatro. Segue-se o diálogo entre a literatura e as artes plásticas. Não há um poeta inglês dos maiores, um poeta americano dos maiores, em que a questão da poesia, das artes visuais, não seja central. O Alvaro de Campos também lembra muito o Edward Hopper, não é? Portanto, toda aquela cidade captada em fragmentos, não é? Que ele vai vendo na realidade por onde passa. Quem, ilotêmpora, não é? Portanto, conhecia estas estátuas e depois leu estes poemas, dispunha de uma informação à qual nós já não temos acesso. Ao mesmo tempo, para nós, o conceito de informação continua a ser muito importante, porque, a partir destas inscrições, por exemplo, elas acabam por ser agora tudo aquilo que nós temos sobre o que é que seria essa estátua, sobre o que é que seria o estilo. E o Património Cultural Realidade Viva, por Guilherme de Oliveira Martins, encerra o Flique, 2018. Tivemos intervenções de grande qualidade, em vários registros, porque tivemos a questão da liberdade criadora, desigradamente com a referência de artistas plásticos que aqui deram o seu testemunho, a própria literatura clássica, a ilustração e a invocação aqui de artistas como Tossain, como Bernardo Marques e Maria Queiro, algervios que se afirmaram ao longo do século XX como figuras que associaram sempre a literatura e a ilustração. Tudo isto que aqui acontece tem a marca do Luís Guerreiro e o Luís Guerreiro está indissociávelmente ligado a este festival literário. E, portanto, é também uma forma de prestarmos homenagem à personalidade e à memória do Luís Guerreiro cada edição deste festival e, muito concretamente, este em que o Tossain foi tema central. Considero que este foi o melhor dos festivais até agora organizados e, portanto, desta maneira, creio que a Fundação rendeu homenagem também ao que foi até agora seu presidente, não é? Enfim, infelizmente já falecido, não sei quanto entre nós. Eu direi o Luís, simplesmente o Luís, ao invés de dizer o meu engenheiro Luís Guerreiro, direi o Luís, enfim, que a nossa memória conserva e que este festival, este encontro, conserva. O Festival Literário Internacional de Crença cumpriu o que esteve na génese da sua criação pela mão e olhar do engenheiro das letras, Luís Guerreiro, por várias vezes lembrado ao longo desta edição de 2018. O Flick regressa em 2019 para continuar a promover o diálogo intercultural e fortalecer o ambiente literário no Algarve. O meu pai trabalhava na Faculdade de Letras, era desenhador do Centro de Estudos Geográficos e, portanto, eu em criança e depois adolescente tive a oportunidade de privar com muitas daquelas pessoas para quem o meu pai trabalhava, com quem o meu pai trabalhava e uma dessas pessoas era exatamente o professor Viegas Guerreiro. Tenho excelentes recordações do professor Viegas Guerreiro porque era, de facto, uma pessoa de uma humildade, de uma generosidade à qual se ligava, obviamente, como todos sabem. Portanto, enfim, toda uma faceta enquanto investigador, professor universitário, de tudo. E isso eu acho que é uma alegria muito grande para mim poder porque estas coisas, a partir do momento, penso que particularmente a partir de determinadas alturas começamos a valorizar muito mais a sorte que temos ao longo da vida de termos esse tipo de encontros e dessas pessoas que têm contribuído para a nossa formação. e depois de ter uma oportunidade 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 de ter uma oportun